Então é isso rapaziada, depois de 5 dias de João Pessoa, espetáculo lá, a cidade recebe o sol primeiro de toda a nossa costa brasileira aqui, maravilhoso os dias, ficou muita coisa para trás, voltaremos aqui agora, é um dia, mas agora infelizmente nós temos que partir dessa para outro ponto, tá? Partiu rodoviária, vamos para a rodoviária, vamos passar Recife, Ponte Galinhas e vamos seguindo, seguindo, seguindo até Sergipe para voltar para casa, beleza? Então, fora! Chegamos na rodoviária, vamos lá para o nosso posto, 2, e vamos embarcar para Recife, então bora! Vamos conhecer, então! E passando, ó! Parada obrigatória! Pessoal, na passada aqui, então, dá uma chegada, Nobre é o nome do, da pessoa que nos atendeu aqui, educadamente, parceria show, Nobre, obrigado, felicidade, tudo de bom, muito obrigado, é aqui rapaziada, dá uma passada aqui, obrigado pelo atendimento, valeu, obrigado, um abraço, vamos embora, então bora, aqui ó, padaria e lanchonete Nobre, e agora, vamos embora, partiu, portão 02, vamos embora! Olha a carinha aqui, ó, olha a cara de quem deixou a mala para trás, cara de pau! A senhora é muito tratante, viu dona, rapaziada, então aqui ó, portão 02, a entrada é aqui, 15 minutos antes, embarque às 11 horas, são 10h25, então, aguardar um pouquinho e preparar para ir para Recife, bora! Obrigado! Obrigado! Então é isso rapaziada, agora, João Pessoa, Recife, vamos partir de volta! Vamos lá, vamos lá, que é Catedral, aqui o nosso busão, é esse aqui, portão 02, direção Recife, Recife! Mais ali, o nosso busão, mas aqui ó, vamos lá! Valeu, obrigado! Valeu, obrigado! Valeu, obrigado! Vamos lá, vamos lá. Rapaziada, é isso. Mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia até Recife, partimos agora sempre da rodoviária. Rapaziada, chegamos em Recife então. Vamos lá, 4, 5 dias de Recife. Curtir um pouquinho, a gente vai filmando tudo e vamos conversando. Bora conhecer as maravilhas de Recife. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.